Você sabe que todos eles têm o risco da cabeça de Ozempic, né? Cara, cara, cabeça de alfinete. É. Tem um cantor aí que for falar dela, ela ficou puta pra caceta. Chamada de calango seco. Porra, ela ficou puta, que ela tá com mal cabeção. É isso, ela emagreceu muito. Maiara e Maraísa, né? Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Hoje o cara agora sabe o que é? São os análogos de GLP-1. Trulicite Saxenda Ozempic. Isso é cara, hein? Puta merda. Mas não precisa tomar Ozempic, né? Tem um novo agora que custa 8 mil reais. É, eu vi, mas diz que também parece que você fez, como é que chama, a diminuição do estômago. É, só que você sabe que todos eles têm o risco da cabeça de Ozempic, né? O cara acaba se divina. Ah, fica cabeçudo. Cabeça de alfinete. É. Parece o Pedrinho. É. Tudo isso, mas... Mas por que dá essa cagada na cabeça? Porque o cara perde muita massa muscular. É a dificuldade da pessoa de comer. Os análogos de GLP-1, esses medicamentos, eles retardam o esvaziamento gastro. Então você fica com a comida no estômago por muito tempo. Então você se sente enjoado. Você fala assim, nossa, vai ser com o meu feijão. Eu quero mais, né? E aí o que acontece? Quando você não come, você perde gordura, porque o seu corpo vai utilizar gordura pra te manter vivo, pra te manter agindo, fazendo suas coisas. Só que ele também começa a destruir massa muscular com o intuito de baixar o seu metabolismo e fazer com que essa massa muscular também vire energia. Entendi. Então você vai afinando, vai... E a cabeça não... Aí parece que a cabeça ficou gigante. Não é, porque a sua largura escapular vai perdendo, vai perdendo, vai afinando, vai afinando, daqui a pouco só fica a cabeça. É, tem a cantora aí que for falar dela, ela ficou puta pra caceta. Chamou a Bicalango Seco. Porra, ela ficou puta, porque ela tá com o maior cabeção. É isso. Ela emagreceu muito. Pode ter certeza que tá fazendo uso de análogo de GLP-1. Provavelmente. Vou te falar. Não conheço de quem você tá falando. Agora, na moral, Cariani, dois meses... Principalmente aquele importado agora, o novo. É. Que é calibrado, que também é a mesma coisa, tá? A pessoa acha que ele é o segredo de sucesso. É esse cara de oito pau. É. Eles acham que esse é o segredo de sucesso. Na verdade é o seguinte, ele é um análogo de GLP-1, ou seja, é uma semaglutida mais concentrada. Tá, entendi. Duas vezes mais concentrada do que esses do mercado. Então, come mesmo, velho. Aí é. Aí é comer duas vezes por semana, né? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, ó, eu resolvi mudar meu estilo de vida. Aí resolveu. Sem remédio. Eu aposto que foi sem remédio. Sim. Porque mudou o estilo de vida. Zero. Zero remédio. Eu comecei a fazer por conta própria, conversando com algumas pessoas. Estou errado. Eu vou no doutor lá. Como é que é o nome dele que veio aqui? Ah. Henrique. Henrique Lora. Ainda vou passar nele lá. Eu tô... Teus hormônios. Ele quer olhar que eu sou alérgico pra alguma coisa. Ele é endócrino? Não, ele é medicina... Medicina. Olha o cara que me treina. Esse maluco aí, ó. Boa. Lá no clube, lá, ó. Leleque. Teu fã. Por isso que ele veio aqui te ver. Satisfação, querido. Falou que queria te mostrar pelado como é que ele é e ver você pelado. Mas, enfim. Tá voltando? Ele tá me ajudando. É estranho, né? Esse regime nele não tá legal. Como eu já conheço mais ou menos por ter convivido com uma pessoa que conhece muito. Então, por exemplo, eu cortei pão. O que eu vou conviver? Cortei pão. Entendi. Então, pão que eu amo, cortei. Troquei por tapioca. Tá, grande merda. Tudo bem. Mas não é pão. Grande merda. Eu trocou seis por meia dúzia. Mas tudo bem, é. Mas, pô, perdi dez quilos, caralho. Não, não, não. Não foi porque você trocou o pão na tapioca. Não foi por cada tapioca. Fala besteira dessa. Aí, tá bom. Então, falei besteira. Foda-se. Falei, mas falava que é melhor trocar a tapioca pelo pão. Não, isso aí é os... Lenda, lenda urbana. É lenda das pessoas de colocarem tudo a culpa no glúten. Na verdade, se você utilizou 30 gramas de carboidrato de tapioca e um pãozinho... Mas eu não sou o pãozinho. É a mesma coisa. Requeijão, caralho. Vai o negócio frique. Ah, agora você começou a me falar. Mas você não come tapioca pura também. Você põe alguma coisa. Não, põe um queijo. Tá. Queijo, mas pouquinho. Pãozinho, bota uma pimenta preta e um oréganozinho. Se você tivesse feito isso com o pãozinho, ia dar na mesma. Mesma coisa. Desde que as quantidades fossem iguais. Exato. É mesmo. Tô te avisando. Se você quer comer o seu pãozinho... Mas é pequenininho, eu faço a tapioquinha assim igual... Aí a quantidade. É. Aí eu faço um shake. Tapioca tem... 100 gramas de tapioca tem 70 de carbo. Tá. 100 gramas de tapioca tem 70 de carbo. Um pãozinho de 50 gramas tem 30 de carbo. Por a metade. Então depende da quantidade que você vai utilizar. Se você usar 50 gramas de tapioca, você vai ter 30 gramas de carbo. Mas eu penero, eu faço fininha, eu faço... Tudo bem, tudo bem. Mas é importante só você ressignificar uma coisa. De que não é o pão... O que eu como no lugar dessa merda? Você pode comer o pão ou a tapioca, tanto faz. O que eu tô dizendo é... Não julga o pobre do pão. É. O pão francês? O pão francês. Cheio de bromato? Cheio de bromato. Não, você acredita nisso ainda? Não tem? Mamãe falava isso pra gente. A gente tem 48 anos já. O pão ruim é aquele que você vai comer, esses pedaços de farela, o caralho, parece que você tá comendo um suflé, aquela merda. Não. Não, não se usa bromato no pão. E você arranca o miolo, obviamente. Se você arrancar o miolo, você tá arrancando carboidrato. Óbvio. As pessoas falam assim, eu emagreci... Porque eu tirei o miolo no pão. Claro, você tirou 30% das calorias. Então tá comendo menos. Ou seja, o lance não tá no pão. Tá na quantidade. Sim. Desde que você não seja cílíaco. É o que você falou. Existe uma classe da população que tem problemas com a proteína do trigo. A proteína do trigo chamada glúten. Essa proteína do trigo... Que é alérgico, né? Exatamente. É, eu vou fazer o teste. Porque o seu corpo não sabe o que é proteína. Tá. O seu corpo sabe o que é aminoácido. O seu corpo não sabe o que é carboidrato. O seu corpo sabe o que é glicose. Então você pega um pão, o seu corpo vai quebrar ele inteiro em moléculas de glicose. Se você pegar uma tapioca, ele vai quebrar inteiro em moléculas de glicose. Se o seu pão pegar uma picanha, a proteína da picanha, ele vai quebrar em aminoácido. Certo. Se ela pegar a proteína do glúten, que é a proteína do trigo, ela vai quebrar em aminoácido. O problema é que a estrutura da proteína do glúten, ela é feita com um tipo de cadeia de aminoácidos, um formato de cadeia, que algumas pessoas são incapazes de quebrar. E aí vira um corpo estranho dentro do seu organismo. Entendi. Você passa mal. Exatamente. Aí você começa a passar mal. Sente mal. Pela incapacidade do seu corpo em quebrar essa proteína em aminoácido. Tá. Agora, se você não é cílico, se você não tem essa doença, que é a doença cílica, você pode utilizar o seu pãozinho na quantidade que você quer. Qual o segredo? É não colocar o pão puro. Porque o pão, ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, ele vira muito rápido no seu corpo, ou seja, ele vira muito rápido no seu corpo glicose. Então ele mexe muito com a sua glicemia sanguínea. Entendi. Isso não é saudável. Aumentar um hormônio no seu corpo chamado insulina pode comprometer o seu processo de queima de gordura. Sim. Só que não é só o pão. O pão é assim. A tapioca é igualzinho o pão. As duas são capazes de estimular a insulina da mesma forma. Ambas têm alta carga glicêmica e alto índice glicêmico. O arroz é assim, o arroz branco. Como é que você resolve isso? Você pega o pão e coloca três ovos mexidos dentro. Já reduz o índice glicêmico. Porque quando você mastigar o pão com a proteína dos ovos, o seu corpo já não vai mais ter a mesma velocidade em converter. Então já reduz. A tapioca colocou um queijinho, uma facinha, um franguinho. E o caiafama, ovo é fácil pra ele? Você não come, né? O quê? Ovo. Eu como omelete. Omelete, ótimo. É, pronto aí. Acabou. Isso são situações de você reduzir o índice glicêmico. Agora, muitas pessoas cortam o pão e emagrecem ou cortam o glúten. Por exemplo, ah, eu cortei o glúten e eu emagreci. Você vai provavelmente emagrecer, sabe por quê? Porque você tirou a maioria das opções da tua mesa de carboidrato. Quando você corta o glúten, você corta biscoito. Massa. Massa. Pão. Tudo que é trigo. Vai ficar o quê pra você? Arroz, feijão, fruta. Carne. Carne. Mas você pode também desenvolver, virar o cílico por cortar glúten. Mas se a pessoa... Na verdade... Tem isso, né? Não, não, não. Se corta radicalmente... Tem gente que, ah, sou zero glúten e começa a desenvolver depois que passa a consumir. É, rola essa parada. Mas se você descortar e não comer nada, ou a pessoa pode comer tipo as coisas sem glúten? Camarrão. Macarrão, pão, torrada, sei lá, que vende os produtos sem glúten. Se uma pessoa for cílica, ela vai ter que consumir tudo sem glúten. Tá. Porque aí é uma pessoa alérgica, né? Mas assim... Como se fosse uma alergia. Uma intolerância. Uma intolerância. A palavra certa é intolerância. Mas a pessoa consegue emagrecer também mais fácil ou aí não? Não. Tirar o glúten não significa que vai emagrecer mais fácil. Por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa sensível à proteína do glúten. Eu não sou intolerante. Perfeito. Existem três categorias. A categoria da pessoa intolerante, a pessoa sensível e a pessoa que não tem nenhuma sensibilidade. Intolerante. Colocou... Por exemplo, a glúten e a lactose. Colocou na boca e passou mal. Tá. Imediatamente. Colocou na boca e passou mal. Por exemplo, minha mulher, ela é intolerante à lactose. Se ela tomar lactose... Qualquer coisinha... Ferrou ela. Já passa mal. Já passa mal. Começa a encher de brotoeja, começa a passar mal. Isso é a pessoa intolerante. A glúten e a lactose. Existe uma outra categoria sensível. É aquela pessoa que, se ela comer o excesso, ela vai ter rebote. Por exemplo, quando eu como muito glúten, eu tenho azia e muita sonolência. Dificuldade que meu corpo tem de quebrar essa proteína, mas ele quebra com dificuldade. Isso acontece comigo com pastel. Acontece contigo com a maioria das pessoas, né, velho? Pastel, velho. Cara, é pastel de feira e com meio... O astômago já vai. Essa é uma pessoa sensível. Ou seja, se ela consome uma quantidade muito grande, ela tem alguns efeitos colaterais. Existe a pessoa que não tem nenhuma sensibilidade. Esse cara pode comer à vontade que nada acontece com ele. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.